Oi pessoal, oi meninas e meninos. O vídeo de hoje é pra falar sobre as minhas metas de 2018. A minha primeira meta é comer mais, engordar menos. É claro, né Vi? A Luna e a Vi tá aqui. Brincando aí, né? Eu não costumo fazer um planejamento tudo certinho. É, mamãe, ó gente, ela tá aqui, ó. Eu não costumo fazer um planejamento tudo certinho, porque eu falo que os planos mudam conforme decorrer de cada dia, né? Mas uma das minhas metas pra 2018 é correr atrás de alguma coisa, de um terreno, uma casa, não sei. Pelo menos pesquisar, né meninas? Pelo menos dar o primeiro passo. Dinheiro a gente não tem pra poder dar de entrada nem nada. Mas sim, eu quero ano que vem pesquisar terreno, pesquisar uma casa maior pra gente fora daqui, uma casa só nossa. Então, eu acho que o primeiro passo tem que ser dado. A gente tem que, pelo menos, correr atrás e pesquisar. Então, essa é a meta principal pra 2018. Uma das outras metas é dançar mais, porque eu dancei pouco esse ano, que eu vou me dedicar mais ao Ministério da Dança. Aniversário da Luna, gente, eu não tenho planejamento de nada ainda, se eu vou fazer festa de um ano ou não. Tem hora que eu quero fazer, porque seria bonitinho, mas tem hora que eu não quero, porque a festa de um ano é investimento pros pais, e não pra criança, né? Pelo menos é assim que eu penso, não sei. Só que a Luna é tão esperta que eu acho que ela talvez já esteja andando até lá, talvez ela aproveitaria bastante. Então, é uma coisa que eu ainda não decidi, eu pretendo decidir em fevereiro, se eu vou ou não fazer festa da Luna de um ano. Então, tá aí entre as metas. Uma outra meta minha é fazer uma viagem, ano que vem, só nós quatro. Quero muito fazer uma viagem só nós quatro, eu, marido, a via Luna. Isso eu vou correr atrás também. Natal do ano que vem, se Deus quiser, passaremos na praia, não passaremos aqui. Esse ano eu decidi passar em casa por causa da Luna, por ela tá muito bebê ainda. Mas ano que vem ela vai estar com um ano e cinco meses e já dá pra passar na praia. Então é isso, meus planejamentos é ser uma pessoa melhor, não que eu seja uma pessoa ruim, né? Mas a gente pode sempre melhorar mais em todos os sentidos da vida. Então eu espero ser uma pessoa bem melhor do que esse ano. Espero poder ter condições de ajudar mais pessoas, né? Graças a Deus foi um bom ano pra gente. Então é isso, essas são as metas. Quero me dedicar mais às coisas da Vitória, levar pra natação, fisioterapia, porque esse ano ela ficou muito largada, porque eu fiquei olhando a Duda, então a Vitória acabou ficando muito largada. Então ano que vem também quero me dedicar mais às coisas dela. E pretendo manter o cabelo enrolado, né? Esse ano aqui vai entrar e vamos ver como vai ficar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma meta. Ah, e vou começar um negócio ano que vem, mas vou falar disso só em janeiro, vocês vão ver aí. Pretendo começar algo meu pra ganhar uma renda extra também, né? Pra poder realizar as minhas metas. Então essa é a primeira meta que vai acontecer agora em janeiro, vai ser essa, vocês vão ver, eu vou falar sobre tudo, o que eu vou fazer. Vocês estavam por dentro de tudo. Então é isso, meninas. Essas coisas que eu quero, uma viagem, correr atrás de alguma casa pra gente, fora daqui, que a gente consiga financiar, não sei. Deus vai preparar, tô orando pra que Deus abra os caminhos e nos dê direcionamento, sabedoria pra fazer o melhor, né? Natal que será na praia, se Deus quiser. Ser uma pessoa melhor. Dançar mais, me dedicar mais ao Ministério da Dança, me dedicar mais na presença de Deus. Estar mais presente na igreja também lá, adorando. E se dedicar mais às minhas filhas. Essas são as metas pra 2018. O que vier demais, será lucro. Será bem-vindo, né? As coisas boas serão sempre bem-vindas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse pequeno bate-papo. Esse vídeo hoje é só pra isso. Dê o curtir, gente, porque curtir ajuda muito. Significa que vocês estão assistindo o meu vídeo. E sempre que puder, comente aqui embaixo. Eu não tô respondendo todos os comentários, mas eu leio todos. Todos que cheguem, eu leio. Então é bom vocês comentarem, porque daí eu sei que a gente tá interagindo, né? Tem esse feedback, né? Então eu queria pedir pra vocês sempre deixar um comentário, nem que seja um rostinho, um joinha. E curtir o vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação, né? O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga mais o meu canal. Então eu fico muito feliz aqui com a presença de vocês. Amanhã é véspera de Natal. Que Deus venha a benção da vida de cada um. E é isso, ainda vai ter muito vídeo aí, tá? Vai ter as receitinhas aí sim. Cookies, fundi de queijo, no nome de Jesus vai ter. Vou fazer as receitas do Natal tudo separadinho pra vocês também. E é isso, passaremos o Natal aqui em casa, mas vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno bate-papo. Se inscreva no nosso canal, comente, curta e compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, Luna. Tchau, menina.